Música Estamos aqui hoje em Mira Estrela, um município fantástico aqui, às margens do Rio Grande e hoje a gente veio aqui por um motivo muito especial, hoje a gente vai entrevistar a Priscila que é a nova prefeita eleita de Mira Estrela, ela está aqui com a gente Priscila, é um prazer para nós, do Jornal Pratenso, do Jornal da Cidade, da Estratégia, da Talgor da 104.9 FM de Planura, do Pratenso, e a gente poder hoje estar aqui com você Primeiro te dar os parabéns, porque foi uma vitória fantástica, né? A Priscila do Macarrão, como ficou conhecida na região e lembrar gente que o Macarrão é o pai da Priscila, que já foi prefeito aqui é uma das personalidades da cidade, por seu conhecimento vasto de política já foi assessor parlamentar e a gente tem uma amizade grande com o Macarrão e hoje é um prazer para a gente estar aqui ao lado da Priscila Priscila, primeiro então parabéns, é um prazer estar aqui com você Pessoa jovem, mais uma prefeita, gente, é entrando para a história de Mira Estrela como a primeira prefeita eleita aqui do município e para a região também 30 anos apenas e as pessoas têm essa curiosidade de conhecer mais sobre a Priscila É um prazer receber aqui, né? Falo assim, foi tudo por Deus, a gente tem conseguido essa vitória e estar junto aí nos próximos anos trabalhando por Mira Estrela porque assim, poderia ter ido embora, poderia ter acontecido tanta coisa, né? E foi Deus colocando tudo no meu caminho, fiquei na cidade, né? Estava trabalhando esse ano junto com a população, tendendo na lotérica, né? Que foi onde abriu o leque, onde aumentou meu contato com a população e eu só tenho que agradecer, né? Todo o apoio, né? Todo mundo ter confiado em mim e eu só quero retribuir trabalhando e fazendo o bem, né? Eu acho assim, tem que fazer o bem, tem que buscar recurso mas assim, a população tem que estar satisfeita, tem que estar feliz e é isso que eu quero, trabalhando assim seguindo, né? Só continuando meu pai veio, né? Ele tem muita experiência vai estar orientando, minha mãe, meu marido, todo mundo assim, uma equipe muito boa, né? E eu quero seguir esse mesmo caminho de fazer o bem, de estar trabalhando com a população É, Priscila, a gente sabe a gente anda pela cidade a gente conversa com a população e uma das coisas que as pessoas falam é assim, não, ela é jovem e ela tem personalidade ela fala o que pensa isso faz parte da sua personalidade? Faz, faz sim eu falo assim, graças a Deus eu vou ter uma equipe muito boa mas eu tenho as minhas opiniões a minha ideia sempre foi assim, né? Desde pequena, sempre fui bem decidida e é assim que eu quero fazer pela cidade, né? E o conhecimento também, né? Porque quando você nasce num berço político igual você nasceu desde pequenininha, ouvindo falar de política, né? Sim, quando eu tinha dois anos meu pai foi candidato a primeira vez, né? Minha mãe também foi vereadora então, assim, eu cresci acompanhando eles onde eles iam, eu sempre estava junto assim, todo mundo sabe que eu sempre acompanhei eles às vezes ficava meio, né? só observando, né? mas sempre acompanhando querendo, não, você está acompanhando você está aprendendo, né? Com certeza Aprendi muito durante a campanha aprendi muito na troca, né? com a população várias opiniões essas, né? então eu aprendi muito também durante a campanha, né? É, me fala da sensação porque, para vocês entenderem a Priscila enfrentou mais dois candidatos e um deles o atual prefeito, né? e você conseguiu uma votação expressiva para a pessoa que está ali que é na administração a gente fala com a máquina na mão quer dizer que está na gestão do cargo e você enfrentou o atual prefeito e mesmo assim conseguiu uma votação expressiva como que é essa sensação do povo confiar a você então os destinos do município Ah, é gratificante demais porque assim você sentia igual no dia da vitória no dia da carreata que foi a coisa mais linda que teve a felicidade, sabe? você via que o pessoal o olho brilhava foi muito bom foi gratificante todo mundo confiar na gente então foi realmente gratificante Priscila eu tenho visto bastante gente nova sumindo aqui mesmo na região a gente tem um adérito em Indiaporã a gente tem o Marcomine em Macedônia a gente tem a Marcia Adriano agora meridiano e a gente vê essa juventude chegando ocupando o seu espaço trabalhando e vocês têm esse respaldo da população a população quer isso então é uma nova política é uma nova abertura política que está acontecendo? Com certeza eu tenho as minhas ideias meus princípios quero ouvir a população quero fazer mas ao mesmo tempo igual eu falei eu tenho uma experiência muito forte comigo que é meu pai que é o Milton entendeu? então o que for bom que eles fizeram de bom e é muita coisa entendeu? eu quero como fala seguir essa linha entendeu? com mais do meu jeito com essa nova política para a população jovem para as mulheres mulher hoje que está crescendo cada vez mais e como que você vê esse empoderamento feminino a mulher ocupando seu espaço a gente ainda vê câmeras formadas só por homens a mulher não conseguindo chegar mas tem outras também que é fantástica que está meio a meio e a gente vê mulheres ocupando a função principal no executivo como que você vê esse empoderamento? eu vejo assim aqui a gente cresceu aqui a gente está com três vereadoras e a prefeita é a primeira vez eu acho que de tanta prefeita é a primeira é candidata não tinha nem tido candidata então tem as três vereadoras eu acho assim que as mulheres elas têm o toque feminino elas têm eu acho que a sabedoria uma calma um discernimento maior então assim isso ajuda na administração você acha que é um olhar mais humanizado? mais humanizado com certeza é aquele olhar de mãe que coisa boa outra coisa que a gente tem curiosidade as pessoas que leem porque a gente tem essa integração o jornal graças a Deus a gente atua tanto aqui no noroeste paulista quanto no triângulo mineiro e o pessoal de Minas tem a curiosidade assim como o pessoal daqui tem a curiosidade de saber o que acontece de lá do Rio Grande as pessoas de lá também e quando a gente traz assim uma matéria as pessoas ficam querendo conhecer e saber mais do município como que é a Mira Estrela da Priscila? a minha cidade assim o meu ideal é uma Mira Estrela feliz é isso que eu quero sabe a população feliz sabe todo mundo porque estando feliz é porque as coisas estão bem entendeu quero obra quero emprego o turismo aqui o turismo é muito forte a gente tem muito rancho aqui é muito bonito tem um potencial muito grande mas principalmente acho que a população tem que estar bem a população tem que estar assistida sabe a educação tem que estar nos trilhos a assistência social né tudo acho que tem então isso faz a população feliz é isso que eu quero trabalhar para o povo essa minha administração vai ser para o povo é muito legal a gente conversar com uma pessoa jovem que pensa porque geralmente a gente conversa com as pessoas e fala eu pretendo não eu só quero ver minha população feliz parabéns porque é como você disse quando a população está feliz você consegue olhar nos olhos da população e sentir isso para o gestor deve ser muito gratificante com certeza é e assim não é eu é nós é nós é nossa cidade é mira estrela então assim é isso que eu quero e a Priscila embora tenha só né só 30 anos novinha e a Priscila não a Priscila é empresária a Priscila é casada conta mais um pouco da sua trajetória de vida pessoal sou formada em arquitetura pós-graduada em segurança do trabalho e tenho uma lotérica né trabalho aqui vivi nasci cresci aqui sou registrada aqui casou aqui também casei tudo fiz questão que tudo fosse aqui né por mais que meu marido é de intiaporã mas fiz questão né eu nasci aqui eu não me via em outro lugar entendeu aí eu falei não quero casar na igreja aqui né onde é pertinho aqui de casa falei quero casar quero fazer festa quero morar então tudo foi aqui sabe foi tudo e a minha vida esse ano deu uma guinada assim que foi casamento a lotérica foi todo a eleição foi tudo esse ano eu só tenho que agradecer mesmo foi gente a gente fala com a pessoa da cidade é feliz uma pessoa que acaba de ser eleita aí pra conduzir o município por quatro anos gente nós conversamos aqui com a Priscila a Priscila do macarrão porque isso vai ficar viu Priscila não tem jeito de tirar o macarrão aí dessa dessa jogada não é Priscila do macarrão e pegou em qualquer lugar que a gente chega e fala a prefeita eleita ah não é a Priscila do macarrão então pegou e graças a Deus que esses adjetivos que vem pra gente que venha de pessoas fantásticas que seja assim um orgulho eu gostaria então de te agradecer por receber a gente aqui a sua mãe por ter nos recebido tão bem aqui nosso muito obrigado e essa é uma primeira de muitas matérias com certeza que a gente vai fazer aqui com você e acompanhar aqui se Deus quiser acompanhar a sua trajetória e acompanhar o seu mandato porque eu tenho certeza que com essa disposição de fazer o bem Mira Estrela vai viver uma nova realidade uma nova forma de governar porque eu acho que é isso também que o mundo nosso está precisando e queria te falar o seguinte que não deixa que os empecilhos do dia a dia turbe seus olhos e te tiram do caminho não é como você mesmo disse a luta é difícil mas ela está aí para ser os obstáculos está aí para a gente passar de um a um e se Deus quiser vai dar certo amém se Deus quiser eu queria deixar para suas considerações finais pode aproveitar para agradecer a quem você achar que é de bom tom fica aí para você fazer seus agradecimentos agradecer a Deus agradecer você pela entrevista minha família a família 25 que a gente fala a população que confiou em mim eu falo agora é retribuir trabalhando é isso que eu quero vou trabalhar e a gente vai estar junto aí para fazer o bem e o que a população precisar da gente a gente está à disposição maravilha gente muito obrigado mais uma vez a gente falando diretamente aqui de Mira Estrela com a prefeita eleita Priscila Priscila do Macarrão e foi um prazer para a gente também poder bater esse papo aqui Priscila do Macarrão